Oi gente, tudo bom com vocês? Aê, segunda-feira, hoje é dia de vlog e hoje é dia de Manu Responde Manu Responde que é um quadro onde você me faz perguntas nas minhas redes sociais Perguntas, né, como algumas pessoas fazem várias E eu vou responder aqui em vídeo pra vocês, dando minha opinião, dando meu pensamento Contando alguma coisa sobre mim, aí vale o que você perguntar, né? E esse quadro só é possível se você me seguir nas minhas redes sociais Então, todas as minhas redes sociais estão aparecendo bem aqui agora Olha que legal, me siga lá, me adicione Normalmente eu adiciono todo mundo, eu converso com todo mundo que fala comigo Então vai ser muito legal se você chegar lá e puxar assunto comigo e é nóis E, então, através do Facebook essa semana, as pessoas me fizeram perguntas E eu vou responder aqui agora Então vamos lá, a primeira pergunta é da Gena Giovanna Gena Giovanna E a pergunta dela é a seguinte Você guarda alguma coisa que para outras pessoas não tem significado, mas pra você sim? Olha, eu acho que não, eu acho que eu não sou apegada, né, muito às coisas assim Eu perco muita coisa também Então eu não tenho, tipo, um apagador da minha quinta série Que a minha professora jogou na minha cabeça e eu guardei de lembrando Não, eu não tenho Eu guardo coisas que são importantes pra mim mesmo Também não tem nenhum significado para outras pessoas Tipo, a minha plaquinha de 500 inscritos Eu guardo, que pras pessoas não tem muito significado, mas pra mim tem Agora, se você tava falando, tipo, de... Como eu falei do apagador Não, não sou muito apegada assim em coisas que eu lembre, não Tá bom? Mais uma pergunta da Gena Ela perguntou também O que pesaria mais na minha consciência? A mentira ou a traição? Olha, Gena, com certeza, com certeza, traição Todo mundo já mentiu um dia, eu já menti também Mas a traição pesaria mais pra mim, por quê? Porque a mentira é como você voltar atrás e falar a verdade, entendeu? Mas a traição, por mais que você peça perdão da pessoa que você traiu Não tem como voltar, sabe? Você já fez aquilo ali E por mais que a gente peça desculpa, se arrependa depois Por mais que seja verdadeira sua desculpa Rola o perdão, bacana Mas você acabou contando E aquilo não tem mais como voltar atrás Então, eu acho que se eu traísse alguém Ia pesar muito mais do que uma mentira Quando eles inventaram o relógio Como sabiam que horas eram para defini-lo? Não sei Essas perguntas muito Google Eu não tenho como responder Porque eu não sei mesmo Sério, eu não sei Sei lá, eu acho que... Sei lá Pergunta da Sarah Thaís Ela disse o seguinte Se você pudesse voltar no tempo O que você mudaria? Sarah, hoje eu acho que... Eu não ficaria com certas pessoas, né? Que marcaram a minha vida E uma coisa assim mais light, né? Eu não... Eu mudaria o curso que eu escolhi no vestibular Quando eu tava formando o ensino médio Porque isso acabou me atrasando Desandou muito a minha vida É uma coisa... Brista A Sarah também perguntou o seguinte Qual país você adoraria conhecer? Tem dois lugares que eu gostaria muito de ir Muito de ir mesmo O primeiro Estados Unidos Mas mais especificamente Nova York No Central Park Enquanto estivesse nevando Porque é um sonho que eu tenho Conhecer aquele lugar O que eu acho bonito Quando eu vejo nos filmes e tudo mais E eu sempre desde pequena Quis ir lá E o segundo lugar Eu queria ir em Paris Ou Lisboa Ou na Itália Ou em qualquer lugar da Europa Simplesmente pra eu dizer que Eu consegui algumas coisas na minha vida E um dos sonhos da minha vida É ir à Europa Ok? Próxima! Adriele Ferreira, minha amiga Me perguntou o seguinte Qual seria a sua reação? Se uma amiga chegasse contigo e falasse Mano, vou te abençoar todo mês Pra investir no seu canal Cara, pra mim isso ia ser normal, sabe? Nossa, se isso acontecesse Tipo, eu ia... Deus me livre Porque eu já conversei até sobre isso Com algumas pessoas Eu mudo muito de cenário Porque eu não tenho um cenário fixo O canal não tem câmera O canal não tem iluminação Eu gravo apoiando o celular Em cima de coisas Fazer os clipes que eu faço cover Então eu queria fazer clipes de músicas minhas Então isso me ajudaria bastante Quem sabe um dia Ok, ok, pessoal A próxima pergunta da Maria Martins Ela disse o seguinte O que você iria fazer Se alguém viesse investir no seu canal Opa, tudo bom contigo Só que você teria que fazer Todas as coisas mundanas Olha, cara É o seguinte, né? Vamos conversar O meu canal Ele não... Ele não traz No seu nome Nem na sua capa Nem nessas thumbs O nome Jesus Mas todo mundo aqui sabe Que eu sou cristã E que eu siga Jesus Que eu prego Jesus Eu já falei de coisas relacionadas A religião A Bíblia A igreja Tudo aqui Eu mostro a minha vida pra vocês E o que eu falo pra vocês É o que eu vivo Mas existe uma questão Que sempre ficou muito na minha cabeça Por exemplo Eu tenho muita vontade De participar de um programa Desses Tipo X Factor The Voice É um programa desses Que a gente canta E a pessoa avalia a gente Caso tipo eu passasse Eu teria que fazer as coisas Que o programa me ordena Entendeu? Então se tivesse que cantar Uma música que não é cristã Eu cantaria tranquilamente Porque faz parte da competição Quando eu saísse do programa Eu ia continuar Na minha carreira Como cristã Como youtuber cristã Normal Mas aqui no canal Especificamente Eu jamais iria falar Sobre prostituição Fazer desafios Que ofendessem a fé cristã Porque não faz parte de mim isso E o canal É o meu espaço Então eu me viro bem Eu ganho poucos inscritos Ganho Mas os pouquinhos que eu tenho Sabem como eu sou Eu posso fazer do jeito que eu gosto Então eu acho que se alguém Viesse investir no meu canal E levasse pra esse lado Ah você tem que parar De falar de Jesus E ser um canal normal Como qualquer um outro Eu com certeza Não aceitaria E ia me virar Como eu viro até hoje Com a ajuda de vocês mesmo A Marília também perguntou Qual sua opinião Sobre essas pessoas Que trocam de namorado Como se fosse roupa? Bom Primeiro eu não tenho muito Que opinar Porque eu não tenho Nenhum namorado Quanto mais outro pra trocar Mas eu acho que Essas pessoas Elas precisam se valorizar mais E valorizar a pessoa Que está com ela No momento Tipo Tem gente que está Namorando hoje com uma pessoa E a pessoa é super Respeitosa Carinhosa Sabe Tem planos com essa pessoa De ter uma família e tal Mas a pessoa troca ela Por outra pessoa E depois troca por outra E troca por outra Eu acho que você tem que Ter a vergonha na sua cara E respeitar quem está com você E se respeitar Respeitar o seu corpo Menina que passa de mão em mão Ela acaba ficando em mão nenhuma Menino que troca de namorado O tempo todo Você vai se ligando Com outras pessoas Você vai deixando um passado Com outras pessoas Daqui a pouco Ninguém mais tem você Porque você já pegou Todas as meninas Da igreja Do bairro E tudo mais O que eu tenho a dizer Para você é Se valorize Sendo você menina Sendo você menino Se dê valor Mais uma pergunta Do meu amigo Ronaldo Silva Que é lá de São Paulo Tem um canal Só poeira É nós Tamo junto Na sua cidade Que não joga Eu não conheço Mas por aqui que eu conheço Não tem muito não Eu acho que é um jogo Como qualquer outro Qualquer Você pode jogar Se você gostar Eu não gosto de Pokémon GO Pra mim é tipo LOL Eu não gosto de LOL Não conheço No Clash of Clans Nunca joguei Não conheço Pokémon é isso Eu nunca joguei Não conheço Não acho que seja do demônio Não acho que o diabo Vai sair de dentro do celular E vai de sua casa É um jogo como outros Qualquer E assim como qualquer outro jogo Se você se vicia Você já está pecando Você já está trazendo audição Para a sua vida Então tem que ter cuidado E a última pergunta Mais ou menos importante É do Mike Pascoal Também é um amigo meu Que tem canal Que é o Bando de Quadrados E ele disse o seguinte Eu já pesquisei na Bíblia E nada Procurei pastores E eles não me ajudaram Nota por aí Que é uma pergunta Muito pesada Você é a minha última chance Oh my goodness Afinal de contas É bolacha ou biscoito? Olha Mike Nós sabemos que essa é uma pergunta Muito complicada Uma pergunta muito difícil E eu jamais me atreveria A responder esse tipo de pergunta Sem uma base Sem um fundamento Sem anos de pesquisa E olha que eu fui até Massachusetts Eu fui Harvard A resposta que eu achei Para a sua pergunta É a seguinte Depende de cada região Cada região chama Bolacha ou biscoito Mas a minha opinião Na minha opinião Eu pra mim Biscoito é aquele Que é redondinho Tipo rosquinha assim Rosquinha pra mim Sempre vai ser biscoito Nunca vai ser bolacha Creme cracker pra mim Sempre vai ser bolacha Nunca vai ser biscoito Mas tipo Bolacha recheada Pra mim Ela é bolacha recheada Mas tem gente que chama biscoito E eu acho legal Chamar biscoito também Então se eu era Sua última chance Sua última opção Eu lamento Mas não sei responder Sua pergunta Esse foi o vídeo de hoje Se você ainda não me segue Nas redes sociais Se quer participar Do Manu Responde Já sabe Me segue em todas as redes E se você quiser Que a sua pergunta Saia especificamente Em um vídeo Você usa a hashtag Manu Responde Que aí já fica claro pra mim Ou escreve lá Responde em vídeo Galera Agora pra finalizar o vídeo Eu sei que vocês já estão Cansados O vídeo ficou um pouco longo Mas eu quero deixar aqui A promessa de mil inscritos Hoje é 19 de setembro Tô postando vídeo Na segunda-feira Se nós chegarmos A mil inscritos Até o dia 10 de outubro São só 20 dias Mas é muito tempo Dá pra chegar Se nós chegarmos Eu vou comer Uma melancia inteira Inteira Sozinha Uma melancia inteira Neste canal Meu Deus do céu É muita coisa gente Porque é uma melancia E eu vou comer sozinha Então Se você quer ver isso Se você quer me ajudar Compartilhe esse vídeo Com o máximo de pessoas Que você puder Manda o link Para os seus grupos No whatsapp E me ajuda E vamos bombar Porque nós vamos chegar Em mil inscritos Muito obrigado Por ter visto esse vídeo Até aqui Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau